Eu sei que tu pode me deixar, mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu tenho a ti, disse meu bem O que foi que eu fiz, não sei se vou me acostumar Olha e volta e não te vejo Não quero que o outro alguém te faça infeliz A noite eu te chamarei Oi mamãe Sabendo que não vai voltar Pra mim você tá no céu Jamais perdi, imaginei Então sozinho eu soferei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Diz meu bem És o meu amor Diz meu bem És o meu amor Diz meu bem Diz meu bem És o meu amor Diz meu bem 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 Diz meu bem